Oi, oi pessoal! Bem-vindos à nossa aula de fitoterapia de hoje. Dando continuidade a essa parte do conteúdo em que estamos trabalhando com a fitoterapia na prática clínica, nós iremos hoje discutir um pouquinho a respeito de plantas medicinais, de espécies vegetais, que possuem validação científica e são úteis no manejo de enfermidades e doenças acometendo pele, traumas, reumatismo e dor. Bom, no que diz respeito a fitoterapia e o sistema músculo-esquelético, a gente destaca as contusões. As contusões são lesões fechadas, decorrentes geralmente de traumas, podem causar muitas dores musculares, inflamações, restrição ao movimento na região afetada e ainda, quando há extravasamento de sangue, podem ser observados hematomas, equimoses, que são manchas devido à infiltração de sangue. No que diz respeito a espécies medicinais úteis no manejo de contusões, a gente destaca os capítulos florais em fluorescência da arnica montana. A arnica seria útil no tratamento de contusões, uma vez que ela possui fitoquímicos que são capazes de exercer a ação anti-inflamatória. O fitocomplexo da arnica envolve lactonas sesquiterpênicas, totais expressas em tiglato de hidroelenalina. Ela apresenta ainda indolina, quercetina e rutina, como pertencentes ao grupo também dos fitoconstituintes flavonoides. Há disponíveis para o tratamento de contusões envolvendo extravasamento de sangue e manchas como hematomas, o extrato da arnica incorporado em bases como géis, como exemplo dessa especialidade farmacêutica ou apresentação comercial disponibilizada pelo laboratório herbário. Há também a incorporação do extrato em bases de pomadas e disponíveis como medicamento fitoterápico. Você ainda pode encontrar para utilização por via sistêmica ou oral o extrato disponível na forma de cápsulas, ali o extrato seco disponível na dosagem de 500mg, mas não como um medicamento fitoterápico. É disponibilizado por alguma indústria farmacêutica, mas sim como um suplemento alimentar. Ainda sendo útil no manejo de contusões, nós temos a cordia verbenaceae, que é a erva baleeira, cujo farmacógeno ou órgão de interesse terapêutico são as folhas. A cordia verbenaceae é útil no tratamento de contusões, uma vez que ela apresenta também, assim como a arnica, fitoquímicos que exercem a ação anti-inflamatória. A cordia verbenaceae, ou erva baleeira, tem uma história bastante curiosa porque o proprietário do laboratório, o Axê Victor Siaulis, ele estava jogando tênis numa região do litoral paulista e ele sofreu uma contusão no ombro. E os moradores locais ali fizeram uma solução, um preparado à base dessa planta para que ele pudesse aplicar no local. E ele ficou impressionado com a recuperação resolutiva e efetiva que ele teve em relação à contusão que ele teve no ombro. Então, em parceria com o laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, o laboratório Axê desenvolveu um fitoterápico à base do extrato obtido das folhas da erva baleeira, disponível como nome comercial ou especialidade farmacêutica Acheflam. Então, você encontra esse Acheflam contendo o extrato obtido a partir das folhas da cordia verbenaceae, que é muito rica em óleo essencial e utiliza como marcador um sesquiterpênico, o alfa-umuleno. Você pode encontrar ele, então, na forma de cremes, pomadas, na forma de spray com essa ação anti-inflamatória. Também no tratamento de contusões, a gente destaca Essa plantinha aí, que a gente vai utilizar as raízes, que é o Sinfitum officinale ou confrei. Farmacógeno ou órgão de interesse terapêutico são as suas raízes e ele também apresenta, assim como a arnica, como a erva baleeira, uma ação anti-inflamatória. Um conjunto de fitoquímicos que exerceriam ação diminuindo o edema, dor, rubor e a diminuição do processo inflamatório relacionado à contusão melhorariam os sintomas relacionados a essa questão que envolve o sistema músculo esquelético. O Sinfitum officinale ou confrei, ele apresenta especialidade farmacêutica disponibilizada pela indústria farmacêutica na forma de creme, contendo o extrato obtido a partir de suas raízes, é indicado para dores musculares, dores também nas articulações, na dosagem de 350mg por grama de creme, que é o Flexive. Interessante que o confrei, ele não deve ser ingerido por via sistêmica ou oralmente, tá? Porque geralmente quando se faz o seu extrato hidroalcoólico, por exemplo, uma tintura a partir do confrei, que é muito rica em alatoína, como um pseudoalcaloide, você necessita de retirar os alcaloides pirrolizidínicos, que são alcaloides que são tumorigênicos, tem ação carcinogênica e mutagênica também, tá? São extremamente hepatotóxicos, afetam muito o fígado. Esses alcaloides pirrolizidínicos que justifiquem a toxicidade, a hepatotoxicidade do confrei são intermedina, sinfitina e sinviridina, tá? Agora, no extrato hidroalcoólico com propriedades anti-inflamatórias e que justifiquem o seu uso no tratamento de contusões, é um pseudoalcaloide chamado de alantoína, que seria o seu marcador, tá? Ainda no que diz respeito ao sistema músculo-esquelético, nós temos os quadros de reumatismo. Os reumatismos, eles estão relacionados a dores articulares, são muito... uma condição que traz um desconforto muito grande para o paciente e a gente destaca dois tipos principais. Tanto a artrite reumatóide quanto como a osteoartrite. A artrite reumatóide, geralmente, ela acomete pessoas de idade mais avançada. Já a osteoartrite, ela pode ocorrer em todas as idades, mas geralmente ela tem uma maior incidência no sexo feminino. Uma outra distinção entre a artrite reumatóide e a osteoartrite, é que a artrite reumatóide, geralmente, ela atinge articulações proximais. E no caso da osteoartrite, as articulações atingidas, geralmente, são articulações distais com a formação característica desses nódulos. A osteoartrite, ela é também chamada de artrose. Para o tratamento dos quadros de reumatismo, nós temos um fitoterápico, uma planta medicinal, uma droga vegetal, em que se utiliza como formacórdia nas suas raízes, que é a garra do diabo. Então, as suas raízes, elas têm, característicamente, essas espículas, daí de onde se deriva o seu nome popular de garra do diabo. Na verdade, a gente tem um sistema reticular do tipo pivotante ou axial, com uma raiz principal, mais desenvolvida, que penetra verticalmente no solo, e as raízes laterais ou secundárias, que se ramificam a partir da raiz principal. Ao farmacógeno, o órgão de interesse terapêutico, no caso da garra do diabo, que o nome científico é Arpagofitum procumbens, são justamente essas raízes secundárias, tá? Essas aqui que se ramificam lateralmente a partir da raiz principal. Os fitoquímicos que fazem parte do extrato do Arpagofitum procubens são úteis no manejo, né? De condições envolvendo os reumatismos, né? Essas dores articulares, porque tem ação anti-inflamatória, analgésica e também anti-reumática. O extrato seco do Arpagofitum procubens utiliza como marcador um glicosídeo iridoide, um éster do ácido cinâmico, um terpeno, tá? Chamado de Arpagosídeo. Nós temos apresentação comercial, especialidades farmacêuticas disponibilizadas por laboratórios a partir do extrato obtido das raízes secundárias da garra do diabo, tá? Disponível para ser ingerido por via oral na forma de comprimidos, como essa do laboratório herbário. Tem-se também o Arpadol, na dosagem de 400mg, como comprimidos também para ingestão por via oral. Uma condição em que nós temos a validação e utilidade do uso de algumas plantas medicinais envolvendo o sistema tergumentar seriam queimaduras. Entretanto, os fitoterápicos descritos na literatura apresentam eficácia no tratamento de queimaduras apenas superficiais, que são aquelas queimaduras que acometem apenas a camada mais superficial da pele, que seria a epiderme. Então, os fitoterápicos aqui discutidos, eles seriam úteis no tratamento de queimaduras apenas de primeiro grau, aquelas que causam certo grau de vermelhidão, principalmente as ocasionadas pela exposição à luz solar, a radiação ultravioleta, que causa o tal do eritema solar, essa inflamação e essa vermelhidão, devido à ação inflamatória da radiação ultravioleta e do espectro adivindo da radiação solar. Seriam queimaduras mais superficiais que atingiriam a epiderme de primeiro grau e é onde os fitoterápicos seriam indicados. Então, a gente tem um fitoterápico à base de uma mucilagem obtida a partir das folhas da aloe vera, da babosa, que tem excelente ação hidratante e cicatrizante, daí o seu uso no caso de queimaduras. Então, a aloe vera ou babosa possui, nas suas folhas, uma mucilagem conhecida como gel de aloe, que é altamente hidratante e cicatrizante. Essa mucilagem é uma mistura complexa de polissacarídeos, tectinas, hemicelulose, glucomano, assemano e derivados de humanose. Tem-se também alguns esteroides, como campesterol e citosterol e algumas antraquinonas glicosiladas, como a barbaloína, que por hidrólise dão aloe, hemodinas e seus glicosídeos, aloinósidos, A e B e aloína. Então, é um fitocomplexo de composição bastante diversificada e variada. É muito descrito como marcadores essa barbaloína, que por hidrólise, originam essas aloe, hemodinas e os seus glicosídeos, aloinósidos, A e B e aloína. As suas propriedades hidratantes justificam, inclusive, a sua utilização em alguns cosméticos, para pele, cabelo, mas no caso de queimaduras é principalmente devido a sua sal cicatrizante. Não se tem apresentação comercial, especialidade farmacêutica disponibilizada por laboratório, mas a gente tem algumas pomadas, cremes ou alguns gels que disponibilizam a mucilagem da babosa, a partir de um extrato glicólico, por exemplo, incorporado nessas formulações. É comum, por exemplo, tem um da marca Banana Boat, algum gels pó sol contendo essa mucilagem de babosa incorporada na base do gel. No manejo também de queimaduras de primeiro grau, é descrito com propriedades cicatrizantes o extrato obtido a partir das flores da Calêndula Oficinalis. A Calêndula, assim como a mucilagem da babosa, seria útil no manejo de queimaduras de primeiro grau, porque ela teria ação cicatrizante. Além disso, ela diminui o processo inflamatório relacionado a queimaduras, e ainda ela apresentaria ação antisséptica. O que seria importante, uma vez que a pele queimada, ela não constitui mais uma barreira física tão eficiente para evitar a penetração de micro-organismos patogênicos que podem acometer a circulação sistêmica. O extrato obtido a partir das flores da Calêndula, ele apresenta flavonoides expressos em hiperosídeos e saponinas triterpênicas, principalmente à base do ácido oleanólico, que são chamados Calendulosídeos. Você encontra as flores na forma de droga vegetal, ou seja, seca, para preparo do infuso do chá, que pode ser aplicado como algodão, uma compressa de gás no local da queimadura. Mas também o extrato obtido a partir das flores na forma de pomada, por exemplo, para ser aplicado na região da queimadura. Ainda no que diz respeito a queimaduras, é descrito uma espécie que é nativa do cerrado, é uma leguminosa, uma planta cujo fruto é um legume, em que se utilizam suas cascas. Nativa do cerrado, que é o estrifnodendron adstringens, ou barbatimão. Órgão de interesse terapêutico, ou farmacógeno, as suas cascas. Cuja ação no tratamento de queimaduras é justificável por suas propriedades cicatrizantes. Barbatimão é muito rico em taninos, tá? São taninos totais expressos em pirogalol, galocatequinas e epigalocatequinas. Tem-se também alguns taninos condensados, como proantocianidinas. O tanino tem uma propriedade de se complexar, de desnaturar, de precipitar, desidratar proteínas e também outras moléculas orgânicas, tá? Como carboidratos, alguns polissacarídeos ali na pele, formando uma camada impermeável, como se formasse a espécie de um curativo natural ali. E essa película formada, essa camada, essa crosta, permitiria que a camada interna da pele sofresse uma reestruturação do epitélio, formação de novos vasos, sem estar em contato direto com o ambiente externo. Então, os taninos, eles têm essa propriedade, tá? Exercem também a ação anti-inflamatória, devido à sua característica, né? De se complexar com algumas moléculas orgânicas. Por isso que plantas ricas em taninos, os seus extratos, como do barbatimão, da aroeira, é muito comum encontrar em sabonetes íntimos vaginais. Uma vez que, devido à sua ação anti-inflamatória, eles acabam sendo úteis em casos de vaginites, leucorreias, escorrimentos, né? Agora, no caso da pele, esses taninos presentes no barbatimão formariam, a partir da precipitação, desnaturação, desidratação do tanino, principalmente com proteínas, a formação dessa película, ou dessa crosta, né? Essa camada no local da pele queimada, ferida ou escoriada, formando uma camada impermeável, permitindo a camada logo abaixo estar separada, né? Do ambiente externo, e isso proporcionaria uma reestruturação do epitélio, formação de novos vasos de uma maneira mais eficiente. Então, é muito comum, como eu disse, você encontrar o barbatimão na forma de pomada, de sabonetes vaginais íntimos, né? Devido a sua propriedade cicatrizante, anti-inflamatória. Mas, tem-se uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica, a partir do extrato obtido a partir de suas raízes, né? Que seria o fitoscar, né? Na forma de uma pomada. Bom, Acometendo ainda o sistema tegumentar, nós temos uma condição ocasionada por um vírus, que seria o herpesvírus hominis, o herpivírus humanos. É uma infecção de caráter recorrente, né? E é caracterizada pela essa formação de pequenos vesículas repletas de líquido no seu interior, que causam dor, um desconforto, né? Um plurido, uma coceira no local, mais comum nos lábios, que é a herpes labial, ou na região dos genitais, que a gente tem um herpes genital também. Essa infecção de caráter recorrente é porque ela é crônica. O indivíduo não consegue se livrar, ele não esteriliza, ele não consegue esterilizar o vírus por completo do organismo. Então, ele tende a ficar latente em um nervo, e geralmente em períodos de estresse, onde há uma baixa ou queda do sistema imune, ele vai e consegue, de tempos em tempos, se manifestar. Para o herpes, nós temos a salsa-parrilha descrita com propriedades úteis do manejo dessa condição causada por esse vírus. No caso da Ismilax áspera, o nome científico da salsa-parrilha, o farmacógeno, ou órgão de interesse terapêutico, são as suas raízes. Ela é muito rica em saponinas esteroídicas. E essas saponinas, elas geralmente, quando se tem saponina, elas têm a atenção imuna moduladora. Elas estimulam células do sistema imune. Por isso que seria útil o manejo de infecções envolvendo o vírus. Essas saponinas esteroídicas, elas são expressas em esmilaxina, sarsaponina, perilina, esmilassaponina, parrilina, esmilagenina, diogenina, sarsapogenina, asparagenina. O fitocomplexo obtido a partir de suas raízes é rico também em fitosteróis, como polinastanol, ácido sarsápico, citosterol, estigmasterol, e ainda alguns flavonoides, do tipo canferol, quercetina e isohanetina. Suas propriedades anti-inflamatórias seriam úteis no manejo do herpes e também a sua ação analgésica, uma vez que essas vesículas aí ou essas bolhas refletas de líquido, elas causam desconforto. A gente tem, né, as raízes secas disponibilizadas para o preparo do decoco do chá e também para ser ingerida por via oral na forma de cápsulos como suplemento alimentar. Não se tem apresentação comercial disponibilizada por um laboratório farmacêutico na forma de medicamento fitoterápico a partir do extrato das raízes da salsa parrilha. Para o herpes herpes vírus hominis temos também uma outra planta conhecida como unha de gato. Devido à presença de umas estípulas característicamente com as garras de um felino com o formato das garras de um felino que é um cária tomentosa e que tem como farmacógeno ou órgão de interesse terapêutico as suas cascas. A unha de gato ela é utilizada no tratamento do herpes simples devido à sua ação anti-inflamatória e o extrato obtido a partir de suas cascas apresenta também a ação analgésica. A unha de gato ela possui alcaloides oxindólicos utilizado como marcadores expressos calculados em mitrafilina. Nós temos uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada na forma de creme para ser aplicado por via tópica na dosagem de 50mg por grama a partir do extrato obtido a partir da casca da uncaria tomentosa que é o imunomax. que é disponibilizada pelo laboratório herbário. Ainda cometendo o sistema tegumentar nós temos infecções ocasionadas por fungos ou conhecidas como micose. os fungos são muito comuns de se desenvolverem em locais úmidos e com a presença de queratina uma proteína que acaba sendo utilizada por eles como substrato. Então locais úmidos e ricos em queratina então é muito comum em determinadas regiões de pele no couro cabeludo nas unhas a gente tem a proliferação de alguns fungos causando micoses. A apresentação comercial ou especialidade farmacêutica que apresenta ativos ou fitoquímicos úteis no manejo de micoses seria a lipiacidoides. O alecrim pimenta ou lipiacidoides tem como farmacógeno suas folhas e suas flores. O alecrim pimenta não pertence nem ao mesmo gênero do rosmário nos oficinares que seria o alecrim. Esse aqui é o lipiacidoides que é conhecido como alecrim pimenta. Ela é uma planta aromática o alecrim também geralmente são plantas que possuem óleos essenciais ou voláteis que dão um odor característico à espécie e no caso do alecrim pimenta ela tem óleos essenciais ricos em timol carvacrol que são compostos monotelpênicos mas ainda triterpenoides e flavonoides. Com ação antimicótica o extrato obtido a partir das folhas e flores da lipiacidoides nós temos o seu extrato hidroalcoólico disponível na forma de tintura que pode ser aplicado com a utilização de uma gase ou de um algodão no local da micose se encontra também na forma de sabonete líquido a incorporação do extrato obtido a partir de suas folhas e flores e e ainda o seu extrato incorporado em bases do tipo gel sobre condições acometendo o sistema tegumentar nós temos ainda chamada escabiose ou sarna e as pediculoses que são os famosos piolhos a escabiose ela é causada por um artrópode um grupo do reino animal que a gente tem besorros aranhas borboletas causada por um artrópode chamado o seu nome científico é sarcoptes escabiae e na sarna a pele de indivíduos acometidos por esse artrópode ocorre a formação de algumas pápulas de algumas vesículas avermelhadas que são acompanhadas de um prurido de uma coceira constante que causa muito desconforto então a gente tem ali no interior da vesícula escabiótica um conteúdo seroso ok já a pediculose ela é causada também por um pequeno inseto um artrópode que é o pedículos humanos captes quando acomete a cabeça o corpo cabeludo ou pedículos humanos corpóreos que é o piolho do corpo o piolho ele tende a levar a formação de algumas pequenas lesões inflamatórias exudativas que liberam o exudado que vão também causar um prurido uma coceira muito intensa assim como a escabiose também úteis no manejo da sarna e dos piolhos da escabiose e da pediculose a gente tem o melão de São Caetano a momórdica charântia que tem esse fruto do tipo cápsula se abre por várias fendas laterais é um fruto decente que se abre quando maduro para liberar as sementes nome científico momórdica charântia é o melão amargo tá ou melão de São Caetano farmacórdica farmacórdica e órgão de interesse terapêutico são os frutos né justamente esses frutos aí do tipo cápsula ele apresenta lactonas sesquiterpênicas responsáveis pelo seu sabor amargo que é a molmorsopicrina tem-se um alcaloide também que utiliza como marcador a mormordicina e ele também é rico em triterpenos tá mas os fitoquímicos de ação terapêutica e o principal é a molmorsopicrina e a molmordicina tem ação escabecida capaz de matar o artrópode e sarcóptes escabem e ação pediculicida né capaz de matar o pedículos humanos capetes ou pedículos humanos corpóreos tem-se a tintura ou seja o seu extrato hidroalcoólico obtido a partir dos frutos né em que você pode aplicar com uma compressa de gase no caso da pediculose você passar no couro cabeludo e pentear o cabelo ou com o uso de algodão ou de uma gase comprimir né o o fio de cabelo do couro cabeludo em direção às pontas para retirar esses piolhos é tem-se também ele na forma de suplemento alimentar não como medicamento fitoterápico disponibilizado por indústria farmacêutica para ser ingerido por vioral na dosagem de 300mg o extrato obtido a partir de seus frutos o extrato seco na forma de cápsulas ainda no manejo da escabiose e da pediculose é descrito uma planta com ação escabicida né e também pediculicida que é a ruda também conhecida aí com suas propriedades contra o mal olhado né ruta graveolens farmacógeno ou órgão de interesse terapêutico da ruda que justifica né e que é utilizado como escabicida e pediculicida são as suas folhas a ruta graveolens ela é muito rica em furano cumarinas como psoraleno e bergapteno em cumarinas do tipo naftoerniarina e ela também é o odor característica é uma planta muito aromática né devido a presença de óleo volátil essencial rico em compostos majoritários do tipo pineno canfeno mirceno limoneno terpinoleno naftaleno e humoleno esse grupo de diferentes fitoconstituintes justificariam as propriedades terapêuticas e medicinais da ruda a gente encontra né o seu extrato alcoólico disponível na forma de tintura e também a droga vegetal a partir de suas folhas secas disponibilizadas para preparo de chás na forma de infusos de infusão acometendo o sistema tegumentar nós temos ainda as hipersensibilidades ou alergias de contato também conhecida como dermatite de contato né as alergias elas são reações de fundo imunológico que acabam se desenvolvendo pela pele após exposição a certas substâncias que geralmente são os alérgenos né os antígenos sobre os quais a pessoa apresenta hipersensibilidade uma hiperresponsividade do sistema imune em relação à presença dessas substâncias como tecidos sintéticos algumas pessoas apresentam essas alergias na pele em exposição a giz em alguns produtos de limpeza saneantes de germantes né alguns cosméticos e também alguns metais de bijuterias nessas alergias é comum o desenvolvimento de vermelhidões muita coceira né pruridos e lesões denominadas eczemas de contato o ideal é retirar a exposição ao alérgeno as substâncias responsáveis por ocasionar a desencadear né a reação de hipersensibilidade mas a gente tem como paliativo o uso de alguns fitoterápicos né um deles seria a angélica sinensis que nós utilizamos como farmacógeno o órgão de interesse terapêutico as suas raízes o nome científico é angélica sinensis né nome popular dong kui acaba que o nome popular é mais difícil do que o científico aqui nesse caso né ela ela tem ação anti-histamínica sendo útil né no manejo e na estabilização de mastócitos que são responsáveis pela liberação dos granulos de estamina desencadeando todas as os sintomas né e sinais relacionados a alergias e hipersensibilidades a gente tem o chá disponível a partir de suas raízes secas para o preparo do decópto né ou também para ser ingerida por via sistêmica por via oral o extrato seco disponibilizado na forma de cápsulas ainda no tratamento de hipersensibilidades nós temos é a chamada carapa guianensis em que a gente utiliza né como farmacógeno as suas sementes as amêndoas que estão no interior de um fruto que se abre por várias fendas laterais que é um fruto do tipo cápsula a carapa guianensis né é a anjiroba que tem como farmacógeno ou órgão de interesse terapêutico as suas sementes que são as amêndoas no interior desse fruto do tipo cápsula né que apresenta fitoquímicos constituídos principalmente por um óleo essencial rico em ácidos graxos oleico palmítico e esteárico que exerceriam em sinergismo uma ação estabilizadora de mastócitos inibindo a degranulação né ou a liberação de estamina o óleo de andiroba extraído a partir dessas amêndoas ou dessas sementes porque geralmente as amêndoas são muito ricas em óleo né é encontrado para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas de gelatina mole ou soft gels e ainda no manejo de condições envolvendo né os as alergias de contato as dermatísticas de contato a gente tem as cascas da tão conhecida canela né cinamomo verum a canela ela é também uma espécie vegetal extremamente aromática porque ela é rica em óleos essenciais odoríferos ricos em eugenol safró filandreno cineol pineno aldeído cinâmico e ela também apresenta fitoquímicos de ação anti-inflamatória como os taninos e algumas muscilagens dotadas até de propriedades anti-inflamatórias também né se utiliza como farmacórdia nas suas cascas e esses fitoquímicos né em sinergismo possuem também ação anti-histamínica daí serem úteis nas alergias de contato ou hipersensibilidades não se tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica para canela então a gente pode encontrar aí as suas cápsulas obtidas a partir do extrato seco é obtido a partir dessas cascas para ser ingerido por vioral na forma de cápsulas como suplemento alimentar mas não como medicamento fitoterápico disponibilizado pela indústria farmacêutica então nós temos diversas alternativas para o tratamento de alergias com o uso de fitoterápicos então a gente falou do Dong Quai que é a Angélica Sinense falamos da Andiroba que é a Carapa Guianensis falamos da Canela Sinamomum e temos ainda a laranja amarga cujo nome científico é Citrus aurantium a laranja amarga ela característicamente tem a casca o exocarpo ou epicarpo do fruto de consistência rugosa não é lisa igual na laranja comum que é a Citrus sinensis então Citrus aurantium laranja amarga que a gente utiliza como farmacógeno as cascas do fruto ou o epicarpo exocarpo com essa ação anti-inflamatória ou anti-histamínica nós temos essas cascas secas disponíveis para preparo de chás na forma de infuso e você encontra também o extrato seco obtido a partir de suas cascas para ser ingerido por via oral sistêmica na dosagem de 400 miligramas na forma de cápsulas como suplemento alimentar não como medicamento fototerápico disponibilizado por algum laboratório farmacêutico a casca dessa laranja amarga é muito rica em uma flavona glicosítica que é a naringina também no ácido fenólico que é o ácido cafeico e também em alcalóides do tipo sinefrina geralmente essa sinefrina está relacionada à estimulação do uso de gorduras para a produção de energia então ela também de certa forma está relacionada a perda de peso o chá da laranja amarga mas hoje tem-se utilizado muito o extrato obtido a partir de uma outra espécie de laranja que é uma variedade dessa citrus aurantium que é a citrus aurantium dulcis e o extrato obtido a partir das cascas dessa laranja vermelha que é chamada de laranja moro que é a citrus aurantium dulcis tem-se um extrato seco patenteado na forma de um apresentação comercial que é o morosil então tem-se utilizado muito o morosil que é obtido a partir do extrato das cascas da laranja vermelha ou laranja moro que ocorre na ela é cultivada na região do mediterrâneo próximo ao vulcão etna em Itália na Sicília ela aumenta muita sensibilidade à insulina reduz os triglicerídeos e também o colesterol ela está muito relacionada à perca de gordura abdominal a citrus aurantium dulcis ou laranja vermelha é uma variedade dessa laranja amarga que tem essa propriedade também de perca de peso mas a laranja amarga também é utilizada além da para alergia para uma certa perca de peso corporal também essa planta aí a gente utiliza como farmacógeno as suas raízes é a gliceriza glabra que é o alcaçuz as suas raízes são muito ricas em um ácido glicirizínico que é uma saponina triterpênica também chamada de glicirizina você encontra o extrato obtido a partir das raízes do alcaçuz seu extrato seco para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas como suplemento alimentar não se tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponível para o extrato obtido a partir das raízes do alcaçuz essa plantinha já conhecida nossa já discutimos ela em outras aulas envolvendo outros sistemas do organismo que é a menta piperita também conhecida como hortelã-pimenta a menta piperita ela é uma espécie híbrida por isso que você utiliza aqui entre o gênero o gênero menta e o epíteto específico piperita esse x aqui ela foi obtida uma espécie obtida artificialmente pelo cruzamento entre menta aquática e menta espicata tá utiliza-se como farmacórdia nas suas folhas a menta piperita a menta piperita ela é altamente aromática rica em um óleo essencial volátil contendo mentol mentila mentona mentofurano e polegona tem ação estabilizadora de mastócitos evitando a degranulação e liberação de estamina você encontra as suas o seu extrato obtido a partir das folhas do hortelã para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas eu mostrei em aulas anteriores que tem uma apresentação comercial disponibilizada para o hortelã pimenta que é o menta livre menta livre ele é ele é expresso ele usa como marcador o mentol e a mentona que são compostos majoritários do seu óleo essencial uma outra espécie também que é útil no manejo de alergias de contato e hipersensibilidades e que a gente já descreveu aqui muito em condições envolvendo órgãos do sistema respiratório é o guaco ou micânea aglomerata as folhas do guaco ou da micânea aglomerata são muito ricas em cumarinas e saponinas que seriam os fitoquímicos responsáveis pelas suas propriedades farmacológicas pelo seu potencial terapêutico e como é comum também as alergias acometerem órgãos envolvendo o sistema respiratório por isso que ele está relacionado tanto a alergia de contato mas também alergias envolvendo as vias aéreas e órgãos do sistema respiratório mas não se tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponível a partir do extrato das folhas do guaco ele está disponível como suplemento alimentar para ser ingerido por via oral na dosagem de 500mg ou o extrato seco obtido a partir de suas folhas ou a própria droga vegetal a folha seca e pulverizada Olha a variedade de plantas que já foram descritas com propriedades antistamínicas então a gente falou de dong quai que é a angélica a andiroba canela a laranja amarga alcaçuz falamos do hortelã pimenta e temos ainda uma planta cujo órgão de interesse terapêutico ou farmacógeno são seus rizomas que é um caulo subterrâneo zingiber officinale que é o gengibre com ação antistamínica e não se tem apresentação comercial disponível por laboratório farmacêutico na forma de medicamento fototerápico para o gengibre então a gente tem o extrato seco ou a droga vegetal em pó disponível como suplemento alimentar para ser ingerido por vioral na forma de cápsulas o o gengibre né ele é uma uma planta né uma espécie medicinal que é rico em alguns componentes tá do tipo paraol gingerol xogaol e esses fitoquímicos eles seriam os responsáveis por suas propriedades medicinais pelo seu potencial terapêutico e e e e e e imagine a seguinte situação problema cláudia chega à farmácia viva onde bruno é farmacêutico e relata que seus dois filhos pequenos estão com afecções de pele rodrigo tem o costume de brincar descalço no tanque de areia da escola e pegou uma micose e na classe da sua filha débora houve uma infestação de piolhos e agora ela está com peticulose no couro cabeludo né pedículos humanos capites aqueles que acometem um couro cabeludo de acordo com os fitoterápicos e espécies medicinais ou drogas vegetais que foram aqui discutidas quais seriam as opções de formulações fitoterápicas para bruno que está com uma alergia né de de contato e para débora que está com peticulose no couro cabeludo então a gente viu que paramicose tem-se uma espécie altamente aromática né que é a lipeacidoides também conhecida como alecrim pimenta e que a gente tem esse alecrim pimenta disponível o seu extrato alcoólico na forma de tintura temos também o seu extrato incorporado em base de sabonetes líquidos e tem também o seu extrato incorporado em base de géis né altamente rica em óleos essenciais do tipo timol carvacrol triterpenos e flavonoides já no caso da pediculose a gente discutiu respeito de duas espécies com propriedades úteis no manejo da pediculose humanos captes nós falamos da arruda né ruta gravenholens que a gente tem a tintura disponível e também o melão amargo ou o melão de São Caetano no caso da arruda ela é muito rica em psoralena e bergapteno como furano cumarinas na ptoorreniarina que é um outro grupo de cumarinas e o óleo essencial que dá um odor bem característico para a arruda rica em pineno canfeno merceno limoneno terpinoleno naftaleno e umuleno o melão de São Caetano ele já é muito rico em mormossopicrina e mormodicinas que justificariam as suas propriedades terapêuticas bom pessoal obrigado pela atenção fiquem com Deus se cuidem e até a nossa próxima aula de quinta-feira que vem de quinta-feira